A primeira demanda da vinda do ministro da Educação Camilo Santana à capital do Tocantins foi a assinatura da ordem de serviço para a retomada da obra do Centro Profissionalizante de Palmas. A obra do Centro Profissionalizante começou no ano de 2012. Em 2016 ela foi paralisada. Agora, oito anos depois, ela deve ser retomada com um investimento de mais de 19 milhões de reais. Uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal. O centro fica na quadra 1.102 Sul e conta com mais de 5 mil metros quadrados. A obra vai contar com investimentos de recursos do Governo Federal e Estadual. O recurso do Governo Federal será de pouco mais de 5 milhões 377 mil reais. Já o recurso do Governo Estadual será de pouco mais de 14 milhões e 16 mil. Totalizando assim, mais de 19 milhões 393 mil reais. O Governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, destacou que atualmente o Estado conta com mais de 100 obras paradas. E que devem ser analisadas. Vamos chamar os prefeitos, vamos chamar todo mundo para que a gente possa rediscutir essas obras. incentivar os prefeitos a procurarem o Ministério para repactuar essas obras e retomar. Para que a gente possa dar ambientes bons, ambientes salubres para os nossos alunos. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância desse centro para a educação. E essa aqui é muito simbólica, porque é uma escola técnica, profissionalizante, tempo integral, uma escola modelo. Eu sempre digo que não deixa a desejar nenhuma escola particular. Ela é melhor do que uma escola particular. Não só pela qualidade dos professores, mas pela sua infraestrutura, com laboratório, toda climatizada, com quadra poliesportiva, enfim. Com biblioteca, auditório, centro de informática. Então, eu fico muito feliz que em breve eu vou poder voltar aqui, juntamente com o governador, e entregar essa obra tão importante para o futuro dos nossos jovens de Tocantins, o futuro dos nossos jovens de Palmas. Depois da assinatura, o ministro e o governador Vanderlei foram para a escola Elisângela Glória Cardoso, onde lançaram oficialmente o programa Pé de Meia, programa de incentivo financeiro mensal a estudantes do ensino médio.